Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Erros do corretor automático com a participação de Oroxinho, número 53, oxi, eu acho que é isso. Lá no canal do Luba, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Vocês gostaram muito do último vídeo dele, eu fiquei feliz por isso, porque eu gostei pra caramba também. E bora assistir esse vídeo agora aí com a participação do nosso louco Oroxinho, beleza? Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Que rei, pesa, poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Pode ficar sentado, mano. Não, já levantei. Se você vai ficar em pé, eu vou ficar também, velho. O que é que eu sente? Na cadeira? Não, não, não. Nós vamos ficar em pé. Lato, tudo bem? Sou Luba. Sejam bem-vindos a mais um... Internet na humana T.O. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Susto! Oroxinho! Eu quis chamar a atenção pra mim. Claro, cara. Seja bem-vindo. É o que eu faço. Finalmente honra tê-lo indo no meu canal. Eu tô tímido. Ah, você tá tímido? Tô tímido. Tô gaguejando. Tô tímido. Oroxinho, convidei você para nós lermos Erros do corretor automático. Sim, sim. Primeira parte eu gravei com o Jean-Lucas, mas você é uma companhia mais agradável. Eu sou melhor que o Jean, né? Eu acho que você devia parar de gravar com ele. Tipo assim, eu não gosto. Assim, me incomoda um pouquinho. Mas assim, você que sabe. Sei lá. Fica aí com as suas patas aí, vai. O legal é que tanto tu quanto ele tem a... não sei, eu acho que um fetiche em querer desmanetizar meu canal. Ô Luba, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sentar que eu não aguento mais ficar em pé. Pode sentar, cara. Quer que eu sente também? Senta, senta também. É o primeiro oixo sentado da história? Ah, talvez. Então, velho, estamos fazendo história aqui. Tu quer ser o verde ou tu quer ser o branco? Vamos no quarto dele. Estão desarrumados comigo. Tá conversa. Ah, nas mensagens? A de enviar e receber? Eu vou ser o branco. Vamos revezar, vai. Vamos revezar. Tá. Eu começo sendo verde, então. Tá, tá. Mãe, que vibrador é esse na sala? Na sala? Guarda no meu armário agora. Vidro. Esse vidro no chão da sala. Liu, mãe, você tem um vibrador? Tchau, guria. Bah. Você precisa de um namorado. Que, 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 que. Quem... Ué, mas eu não entendi. Quem não tem cão, caça com gato. Ah, caralho. Genial. Ó, mas como é que troca vibrador pra vidro? Que corretor é esse? Ah, eu não sei, cara. Às vezes, às vezes era o bait ali e a mãe caiu. É, a liberdade sexual das mamães aí, né? Claro, cara. Se é muito mais vibrador, melhor aí. Agora eu sou o verde. Mas por que, por que que o meu verde, eu tenho que amar pênis? Eu amo muito o pênis, mas acho que ele não sente nada. Quê? Amo muito o pênis. Corretor. Corretor, eu sei. Corretor, sei. Agora, agora eu sou, eu sou o branco. Tá bom. Vou falar assim agora, porque agora eu sou o... Porra, velho. Até quando eu sou o branco, eu... Quer dizer... Você vai ser racista. Porque agora eu sou o puto. Culta. Corretor. KKKKK. Porque agora eu sou o puto. KKKKK. Ele foi tão engraçado assim, tá ligado? Cara, de pena, eu acho. Pra acompanhar a risada. Tem aquela risada do WhatsApp que é mais pra acompanhar a risada do outro. Exatamente. Pra educação. Tá ali morto por dentro, porém está rindo com KKKKK. Sim, com certeza. Ok, eu sou o branco agora, né? É, sim. Tô muito viciado, cara. Tô viciado no quê? Baralho. Ô, bosta de corretor. Quê? É, sim. Tô ali morto por dentro, porém está rindo com KKKKK. Sim, com certeza. Ok, eu sou o branco agora, né? É, sim. Tô muito viciado em caralho. Tá viciado no quê? Baralho. Ô, bosta de corretor. Socorro, me jeito. Top, top, top. Top, top, top. Esse corretor aqui até acredito que seja verdade. Ah, se a pessoa fala muito caralho, corretor salva daí, será? Eu acho que sim, cara. É verdade. Todas as palavras são corrigidas pra caralho. Muito boa no bokele. Que isso? Mano. Muito boa no... Muito boa, obrigado. Não, não. É o texto. É sério. Ela fez pra você que fo... Nossa, mano, que vergonha. Nossa, velho. E tem um contexto aí. Tem tudo um contexto. Caralho. Ela fez pra você que fo... Que fo... Basquete. Ah, mas assim, como você é muito boa no basquete? Ele levou a mena pra jogar basquete? Ah, ué. Pode ser. Deite foda. Quem é aquele moleque que estava contigo? Qual? Esse? Sim. Ah, o meu namo. Namo? Vocês são guys? Namo não. Mano. 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 Ah, mano. Ele ergueu. Ele não é... Ele não é... Ele não é... Homem sexual. Não. Você tá fazendo basquete no microfone? Não. Ela é muito boa no basquete. Foda. Mano, eu tentei passar a imagem. Já levantou? Comeu? Academia? Levantei. Então, vou fazer o resto? Vou fazer umas 16 horas pra academia. Não. Boa? Vou fazer umas 16 horas pra academia. Caraca. Comeu. O quê? O cara foi, né? O cara foi, olha a carinha. Já botou o pó pra fora. Poxa. Como eu... Coa, zoa, zoa, zoa. Como? Esse A foi decepcionado. Foi abrochado ali na... Foi decepcionante. Abrochada contra o TXT, velho. Oiê. E aí? Hoje na aula, eu tava... Eu ficabei lendo sem querer. De novo? Hoje na aula, eu tava observando o seu pênis. Tá louca? Fênix. Pênis. Tênis, caraca, carvalho. Tava observando o seu fênix aí na sua cueca, seu gostoso. O quê? Não, o tênis. Calma, o que... Calma. Tava observando o seu tênis. Tô feliz hoje. Que bom, amor. Por quê? Ah, gosto quando você vai no... Não estamos aqui para julgar. Mas você nunca deixa. Sempre que tento, você fala que machuca. Ai, meu Deus. Não, culto. Meu Deus. Amém. Deixa de ser pervertido. A gente acabou de sair da igreja. Que pecado. Dá até vontade de xingar o corretor. Sei. Sei. Ah, cara, não sei. Eu gosto do culto. É, culto, foda. Larissa. Feliz aniversário linda. Que Deus te elimine. Ah, sei. Elimine? Nossa calça. Mal agradecido que foi. Que Deus elimine você. Elimine. Caraca, caraca, caraca. Desculpa. Fake. Fake. Fake pra caramba. Fake pra caramba. Se eu olho para isso aqui, falo fake pra caramba. Fake. Isso me deixa bravo, velho. Isso aqui me deixa Sonic puto. Eu nem sei se tem meme do Sonic puto dele. Não faço ideia. Sonic é um meme avaldiçoado. Com certeza tem. Olha, Bruna. Eu conheço ele. Sei que ele tá afim. Só você chegar e mostrar que tá afim dele. Obrigado pela pica. Te amo, Felipe. Obrigado pelo quê? Eita, foi o corretor, kkkkkk. É dica. Obrigado pela dica, Felipinho. Ah, mas se quiser dar uma pica também. Você quer dar uma pica, Felipe? Imagina, tipo, duas pessoas têm um caso, né? Rola alguma coisa e, tipo, a pessoa é tão eloquente que ela responde com obrigado pela pica. Tá ligado? Obrigado pela pica, Felipe. Sua pica me fez muito bem, Felipe. Você é uma nova pessoa. Fiquei iluminado por esta tica, Felipe. Então, eu também não gosto das atitudes dela. Por isso que eu gosto de você. Porque você é... Você é... Sou o quê? Mano! Puta... Não. Pura. Desculpa, fui o corretor. Pô, esse vídeo seu não... Cara, vai ter tanto pi nesse vídeo aqui, coitado do Matheus. Ai, mano... Qual a sua bunda preferida? A sua. Hã? Como assim? Minha bunda preferida é a sua, amor. Acho que eu fico olhando outras, é... Fidelidade, memes fiéis, Sonic fiel. Sonic fiel. Eu disse bunda, kkkkk, é bunda pela sua banda preferida. Ah, tá, J-K-K-K-K-N. E ela não respondeu qual é a banda preferida. Eu queria saber. Tô rebolando no Iguatemi. Amor, quem é Iguatemi, amor? Meu Deus, bem que eu desconfiavo. Trabalhando. Corretor FDP. Xô, 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 xô. Ah, né? Tá rebolando no Iguatemi, né, danada? Xô, 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 xô. Nossa, que vergonha alheia. Muita conversa. Kkk, kkk, kkk. Meu corredor vive pra me sacanear. Agora ele passou dos limites. Ai, amor, tudo bem. O seu corretor é realmente um brincalhão, não é mesmo? Muito sacaneado. É um fanfarrão. Então, você com certeza não pesquisa sobre reboladas e coisa no Facebook ou no Instagram ou no YouTube e ele acaba não ficando no seu celular, não, né? Você não tem culpa. Se bem que já teve vezes que eu escrevi várias coisas também que eu não queria escrever, mas... Caraca. Vou nem dar exemplo, porque senão vou ser zoado a vida toda. É verdade. Quer dizer, às vezes... É verdade. Ah, não, olha o fundo de Minion. Ah, não, enfim. Esse Minion no... De quê? Eu não morfo. Mordo. Morfo. O cara já corrigiu pra mim, não tá ligado? Olha que sua estúpida. Morgo. Aprende a digitar. Eu uso o álpice dos Minions. Eu sou super inteligente. Morfo, corretor maldito. Você morfa com que frequência? Cara, é legal ser... Nossa, que pessoa legal, né? É legal ser Power Ranger. Oh! Vou pintar isso. Nossa, é a pessoa mais legal de conversar. Faz piada com o Power Ranger, o emotizinho do... E o fundão lá do Minion arrombado ali atrás. Não, o fundão do Minion é a pior coisa. É a cereja no bolo. Puta que pariu. Tem outro rolê na Augusta. Aniversário de um brother meu. Demorou. Que brother? Gabriel que transava comigo. Meu brother que virava umas bombadas. Trampava corretor FDF. Pô, que você conheceu o Gabriel aí. É, o Gabriel parece ser legal. Parece ser um cara bacana. De trampar. Quer dizer, é isso. É, trampar. Mas é muito boa pra ter pouco show. Ah, mas tem pouco tempo ainda. Por que você não divulga sua bunda na internet? Ajuda... Por que não? Pior que tem contexto, né? Show, divulga bunda, o negócio vende. Vai ser foda. Moleque, divulga toda tua mãe. Banda. A sua banda. Desculpa, foi o corretor. Nossa. Ela não acreditou, mano. O cara tá falando de show, tá ligado? Por que? Por que que ele não falaria de banda, tá ligado? Quero picas. Eu quero picas. Pics. Print. Viado, isso tá acontecendo com muita frequência. Com picas e putras. Pics e puras. Não, aff. Print. O cara avisa que vai tirar a gente. Será que ele tem que digitar print pra sair o print no celular dele? Tem que parir o nome. Vai se foda. Tá todo mundo aqui na avó. Eu, hein? Você tá na avó? Sim. Tem pizza aí? Bolos e quitudes? Quitudes. Meu sonho, né? Tem maconha com... A minha avó faz uma maconha com atum, que é sensacional. Mas delícia. Como é isso, cara? Macarrão. Eu e... Jesus. Meu. Jesus. Eu não sei o que você faz. Entreguei a vovó maconheira. Vovó ganja. Rastafari. Grandin. Amor. Oi. Você viu o vestido novo que eu comprei? Ai, caraca. Ainda sou eu. Tá brisando. Eu tô ainda. Acabei de postar uma foto no Instagram. Vi. Ficou uma baleia. Mano. Que? Tá me chamando de gorda? Ficou uma beleza. Desculpa, foi o corretor. Eu acho que é fake essa. Eu também acho que é fake. Mas o legal é que a mulher é chamada de baleia e ela desconfia, assim, que tá chamando ela de gorda. Nossa, será que ele quis dizer que eu sou gorda? Ou será que ela quis dizer que eu sou um belo de um mamífero, né? Porque é de duvidar. Você é o único garoto que eu conheço que curte filmes. É um filme de romance. Por isso, tenho vontade de ficar contigo. Eu gosto do que é bom. Me indica um filme de romance que você gosta. Boquete do amor. Caraca, eu tô escrevendo esse filme agora, Gui. Eu quero ver. Mano. Ah, que ridículo isso. Eu achava que você era diferente. Já vi que é igual aos outros. Só pensa com a cabeça de paz. Banquete do amor. Banquete. Cara, desesperada. Banquete. É só banquete. Continua comigo, por favor. Ontem eu machuquei a boca no botete. Caraca, eu só tenho... Basquete. Basquete. Ou de novo basquete sacaneando as pessoas. Mas é, eu acho que é mais fácil você machucar a boca. É, não sei. Não sei dizer. PQPPPP. Sacan... No basquete. Já perdeu todo o contexto faz tempo. É, então. Nossa, quem é que ri assim, mano? Igual pra outras pessoas. É, problemático. Se você ri assim, dá dislike no vídeo do lobo agora. Dislike. Quanto mais dislike... Não, não faz isso. Não faz isso. Não dá dislike. Não dá dislike. Por favor. Amor, eu fiquei te esperando lá e você ficou em casa assistindo TV. Ah, você sabe que eu adoro puta. É o que, filho da puta? Eita. Puta não. Eu estava assistindo luta. Eu adoro luta. Esse aí eu acredito. Você sabe que eu adoro puta. Eu quis dizer luba. Por que eu adoro luba? Se inscreva no canal LubaTV. Yeah. Caro professor, gostaria de deixar minhas condolências pela perda das suas genitais. Genitora. Ainda bem que foi um erro de digitação. Obrigado. O pior é que isso era uma mensagem de luto, velho. Que tristeza, velho. Esse é o penúltimo. Penúltimo? Meu Deus. Essa é a hora de dar like. Já chegou? Já chegou na hora? É hora, é hora. Cheguei na hora. Amiga, sabe aquele menino que eu falei que era lindo que pegava ônibus comigo? Sei. A gente ficou... Ai, meu Deus do... Céu. Mano. Botou a foto do Rafa, botou o nome do Rafa. Você não está nem aí, pois, pois. Você não está nem aí. Fazer é se manter afastado mesmo. Sim. É o que eu estou fazendo mesmo. A vida já é difícil o suficiente sem a gente ficar procurando sêmen. Olha o filme do Nemo, procurando sêmen. Sofrimento. Mas é uma merda, porque a gente sempre se encontra. Sêmen, tá ligado? Ele falou isso. Ele ignorou, não. Ele foi legal. Ele ignorou o erro de digitação. Ah, cara, sêmen é uma coisa... Não é difícil de encontrar, né? Não é. É verdade, é verdade. Orochinho, muito obrigado por participar de mais um Orochinho. De nada. Mais um Orochinho? É nossa. Então é isso aí, Lorochinho. O canal do Orochinho está aqui embaixo na descrição. É isso aí. Muito obrigado, amigo. E... Me liga. Mas, gente, mais um vídeo lá do canal do Lobo agora com a participação do Orochinho. Muito boa, cara. Mano, essa parada de corretor, mano. Meu Deus do céu, cara. Esse corretor ortográfico é um pesadelo. Já, cara, várias vezes eu escrevi uma coisa que eu queria, mas não saía o que eu queria. Saiu o que eu não queria. Às vezes, coisa boba. Eu colocava, tipo, a staff, saía staff. Eu fiquei merda essa, mano. O que é isso? Nada a ver. Cara, eu fico muito bolado com esse negócio de corredor automático. Meu Deus. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Se você já passou por isso, deixa nos comentários aí. Quanto é como é que foi a sua experiência. Eu não já tive várias experiências ruins. E eu já fui zoado. E as pessoas não perdoam. Lembro de uma vez que eu coloquei o título do Voicemakes. Aí eu tinha colocado Voicemake. Uma parada assim. E aí todo mundo... Ah, burro pra caralho. Ah, sabe eu escrever YouTube. Passei mil inscritos. Não sabe nem se eu esqueci de escrever. Voicemake. Pessoal não perdoa, não, bicho. Bom, gente. Aí eu só vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou deixar o link do vídeo tocar na descrição. Espero que vocês tenham curtido mesmo o react. Peço mais vídeos dele e de outros canais. É claro, deixe nos comentários. Você já sabe como é que funciona, né? Aquele que tiver mais like é o que a gente está me pegando. E de vez em quando também vou escolher uns vídeos que eu quiser ver. Porque eu também tenho direito, caralho. Eu sou um sonho humano, pô. Calma, cara. Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal. Que têm ajudado o meu canal aqui. Diretamente. Muito obrigado. E é claro, você que é inscrito no canal. Que não pode se inscrever como membro. Não tem problema. Só você estar inscrito aqui no meu canal. Deixando o seu like. Deixando comentários. E compartilhando com os seus amigos. Você também me ajuda para um. Caralho. Agora, bora chegar na missão de chegar ao 100k. Porque eu sei que vocês estão doido para chegar ao 100k. Não necessariamente para me ajudar. Mas porque vocês querem ver o pico subindo e descendo no trenzinho. É, e eu já assisti o episódio. Agora eu só tenho que editar e eu só vou postar nos 100k. Mas quem é membro vai vir primeiro. Ai, que delícia. Mas me ajudaria a chegar nessa meta. Poxa, tá quase. Falta pouco, falta pouco. Me ajuda a chegar. E, cara, eu vou ficar muito agradecido. Agradeço também, galera da Twitch. Muito obrigado por vocês estarem inscritos lá. Ou seguindo o meu canal também lá. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre Mária. Aaaaaaah.